Música Olá galera, tudo bem? Hoje o Terra Limpa TV vai realizar mais um mutirão verde em conjunto com nossos amigos do Parque Nacional da Tijuca e vai ser lá na antiga fazenda Vila Rica, no Grajaú Vamos até lá pra mostrar pra vocês que a Sandra já estava esperando e eu estou super atrasado Vamos nessa! E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou levar o Ivan lá no mutirão só que hoje eu não vou poder ficar, mas eu vou acompanhar aí com vocês Vamos nessa Ivan! Beleza, hoje nós estamos aqui com o Lúcio Palma que é o coordenador da equipe de voluntários do Parque Nacional da Tijuca e monitores ambientais e hoje ele vai explicar pra gente como vai ser a nossa atividade de mutirão aqui na Vila Rica Então, Ivan! Tom, já que eu dou as boas-vindas aos voluntários que hoje a gente tem o mutirão inédito do Parque Nacional da Tijuca que a gente vai atuar na antiga fazenda Vila Rica é uma área histórica datada de 1760 com várias ruínas um curso d'água belíssimo então o nosso trabalho hoje vai consistir em limpar esse curso d'água que está com algumas oferendas além de recuperar a trilha que vai pro Pico do Perdido além de evidenciar melhor essas belas ruínas que a gente tem aqui retirando a mata que está em volta então a gente tem bastante trabalho pra fazer é uma atividade bem gratificante a gente poder contribuir com a natureza aí É isso aí galera então agora nós vamos partir pro mutirão que é o que interessa e vou mostrar pra vocês vamos nessa! Vamos lá! Beleza, já recebemos o lanchinho já já a gente está partindo pra trilha já está se preparando vamos partir, tá na hora, né? então vamos nessa! Bom trabalho! ! Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Galera, olha a quantidade de lixo que tem aqui na descida do rio A CIDADE NO BRASIL Uma hora e meia de trabalho, enchemos esse contêiner de lixo Tá só molhado Aí galera, não para de sair lixo da trilha Os voluntários estão entrando e saindo o tempo inteiro Olha a quantidade de lixo que tá saindo E aí galera, como é que foi? Galera no lanche aqui agora, depois de muita atividade Bastante lixo aí, colaboração aí da galera perfeita Era esperado a gente subir aí pra visitar a montanha Mas a concentração foi aqui embaixo Mas a galera tá de parabéns aí Show de bola! Participar demais nesse mutirão Eu acho que é extremamente importante A participação de todos os voluntários O parque, ele hoje Precisa do voluntariado A natureza agradece A cidade do Rio de Janeiro Deveria se mobilizar muito mais Porque nós temos o maior parque urbano A maior floresta urbana do mundo E como é que a gente faz se a gente não cuidar? Não é verdade? Então é uma honra participar Cinco anos desse trabalho bacana Isso aí, beijão Sandra Valeu galera Vamos nessa Vamos para a outra, né Vânia? Isso aí, vamos embora Mês que vem tem outra Ó, valeu, obrigado aí Valeu, valeu Mas vamos nessa Que isso tem que trabalhar ainda Valeu E aí Pedrão? Valeu Vamos fazer lá em Lumiar, hein Ó, poupa toda a obra, hein Uhul